Olá, galera! Eu tenho mais uma música bem legal pra vocês! E é com gestos, hein? Vamos lá? Gute, 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 tchá, 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 levanto as mãos para louvar, bato palmas para exaltar, amo a Deus de coração, a Ele a glória e a adoração. Tchá, 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 tchá Na hora triste ele vem me socorrer